Talvez a solidão não seja assim tão ruim E mesmo te amando eu consigo sumir Eu vivo me arriscando em lances incomuns Na hora que notar eu já dou dor Das mentiras que cê conta, você diz que o braço apronta agora Vou te dar motivo pra chorar, vacilou Agora se faz de tonto, vai ter que me ver com outra Tem desculpa se eu te magoar Vai ter que me ver vivendo, penso a na treta E você sabe, penso o que quiser de mim Se eu te magoei, tá na minha natureza E tem várias sarro em mim Joga um pouquinho, um pouquinho pra mim Um pouquinho pro mim Joga um pouquinho, tem várias sarro em mim Joga um pouquinho, um pouquinho pro mim Joga assim pra mim E tem várias sarro em mim Várias para dar na cabeça por um manifesto que não quer compromisso Desiludido, amor, achar o mar que presta Hoje tá difícil Quanto isso eu vivo, aproveito o melhor da vida Ela põe fogo, ni combustível, bagulho feio Eu peguei sua amiga Já que cê não liga Já que cê vive da minha vista no chalézinho Com dois mano e sete mina Já que cê é do crime Já que cê é bandida Minha vista no chalézinho Com dois mano e sete mina Laude, vi, piscita É a tropa do avanço na plaquinha Tô com a mais linda Ela deu em cima, eu tô com sorte Hoje é no meu nome, a roletinha Deixa o pote Hoje é no meu nome, a roletinha Deixa o pote Hipócrita Fala que me ama e que me odeia Assim não dá Quantas mentiras vou ter que escutar Eu não quis fugir Você quem fez ser assim Pra você nunca mentir Vai ter que aceitar Eu não baile sim Bonito e arrumadinho Todas jogam pro Pedrinho Vou ver qual que vai sementar assim Joga um pouquinho, um pouquinho pra mim Um pouquinho pro mim Joga um pouquinho, devaração no rime Joga um pouquinho, um pouquinho pro mim Joga assim pra mim Joga um pouquinho, um pouquinho pra mim Um pouquinho pro mim, joga um pouquinho Joga um pouquinho, um pouquinho pro mim Joga assim pra mim E tem várias savaram em mim